Olá meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nesse vídeo eu vou trazer pra vocês um banho que tira todas as negatividades e ainda ajuda a abrir os caminhos pra vocês na questão de prosperidade, ajuda a abrir caminho pra emprego. Você aí que tá com dificuldades nessa pandemia de conseguir um emprego, esse banho pode ajudar a eliminar todas as energias negativas que possa te impedir e assim também te ajudar a conseguir um emprego. Basta você também ter fé e fazer certinho do jeito que eu vou te passar depois da vinheta. Olá meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Umbanda no Peito com o Pai Anderson Diogun. Eu sou o Pai Anderson Diogun, dirigente do Templo de Umbanda Caboclo, Pena Verde e Preto Velho, Avô Luiz das Almas, aqui na cidade de Porto Ferreira, interior de São Paulo. Desde já eu convido você a se inscreva no canal, já compartilhe esse vídeo pra quem precisa também desse banho, dessa força aí pra poder tá tirando essas energias negativas aí, até mesmo pra ajudar na parte de prosperidade, ajudar aí a arrumar um emprego, pra se livrar de todas essas energias negativas que atrapalham, né, a pessoa ainda mais nesse momento de pandemia a procurar o emprego, a conseguir um serviço aí que tanto necessita. Esse banho aqui é um banho simples, mas você tem que fazer certinho do jeito que eu vou te passar este passo a passo de banho de mamona. Você vai precisar apenas aí, pelo menos de 7 folhas de mamonas, ok? De 7 a 9 folhas de mamonas. Você vai fazer até o meio-dia, né, na parte da manhã. Até o meio-dia você vai estar podendo fazer esse banho, porque esse banho tem uma energia fantástica. Então, anota aí pra você tá fazendo. Como eu disse, você vai tá precisando aí de 7 a 9 folhas de mamona. Eu acredito que em todos os lugares aí do Brasil tem essa folha. É uma folha muito fácil de se achar aí em beira de mato. E muitas desses terrenos baldios sempre dão folha de mamonas. Não importa se ela é do talo vermelho ou do talo branco, não importa. Lembrando aí que na Umbanda, essa folha, né, essa erva, a mamona, ela tem a regência do orixá Oxóssi e do orixá Exu. Então, pra você ver o grau de potência que tem essa erva na linha dos orixás, Exu e Oxóssi. Numa segunda-feira, na parte de manhã, é bom pegar as folhas frescas, colhidas. Levanta cedo, umas 7 horas da manhã. Esse banho tem que ser feito até às meio-dia. Não pode passar desse horário. Você vai colher 7 folhas de mamona. Você vai pegar, após, em seguida, lavar bem ela pra tirar a impureza, né, poeira, enfim. Você vai pegar 7 folhas novas e você vai macerar, você vai quinar. Você vai pegar as folhas na água, pelo menos em 3 litros de água aí. Põe dentro de uma panela de pressão aí. Cabe tranquilo 3 litros d'água. Você vai pegar essas ervas, vai macerar, vai quinar. Até soltar bem o sumo dela. Depois disso, você vai ferver essa água pelo menos 5 minutos. Vai colocar no fogo. Você vai deixar aí no fogo pelo menos até 5 minutos. Após disso, você pode estar coando essa erva, passando por um outro recipiente. Você vai fazer esse banho sempre na segunda-feira. O bom mesmo, o recomendado, seria em 3 segunda-feiras seguidas. Se você fez, um exemplo, às 9 horas, você vai fazer todos os dias, né, todas as segunda-feiras, às 9 horas da manhã. Se você fez ao meio-dia, você vai fazer ao meio-dia. Com o ano, você vai tomar seu banho de higiene normal. Daí você vai pegar esse banho e vai colocar do pescoço pra baixo. Faça esse banho que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu fiz muito esse banho aí, tá me dando resultado super ótimo, super positivo. E essa é a recomendação que eu deixo pra você de um banho bom, muito eficiente, energeticamente. E você vai estar fazendo aí do pescoço pra baixo numa segunda-feira até o meio-dia. É redundante eu ficar falando sobre os dias, mas é bom pra você entender. Vamos lá. É de 7 a 9 folha. Você vai fazer em 3 segunda-feira. Fez hoje. Na próxima segunda-feira você vai fazer de novo. Na próxima segunda-feira você vai fazer de novo. Fazer esse banho até ao meio-dia. Que no ferveu do pescoço pra baixo. Pode ir atrás do emprego que eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu tenho certeza disso porque muitas pessoas aqui, da cidade aqui, de qual eu estou recomendando esse banho, estão começando a ter resultado positivo. Faça um banho de mamona. É uma erva muito forte pra descarrego. E também pra tirar as impurezas que impeçam da parte financeira começar a caminhar. Pessoal, se você gostou desse vídeo, eu peço pra você deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo pra quem mais precisa, tá? Se inscreva no canal. Eu sou o Pai Anderson de Ogum. A gente se encontra no próximo vídeo. Agora vídeos todas terça, quinta e sábado. E as lives todas terça. Magia com resenha levada a sério. E o bate-papo são as quarta-feira. Eu te vejo lá. Até lá.